Lua, a capitão é. Olha aí, João. Com a Rébina, com a Rébina. Com a Rébina, com a Rébina, com a Rébina. Com a Rébina. Com a Rébina. É Rébina também, é? Mas você não é querido não, né? Não, não é? . . . . . É um trem bom demais, vem comigo e me conhece, não me esquece jamais. É um trem bom demais, é um trem bom demais.